Eu sei que tá atrasada essa intro de fevereiro, mas que tal comprar umas camisas e me dar todo o seu dinheiro? Oh, aqui é vendedor chipset verdadeiro, rapaz. No último episódio de Pokémon 3, nosso erói, por ser extremamente obeso, seguiu para o pão trânsito de cheia, achando que tomaria vários por lá. Para, cara, é o nome do lugar. Sou gordo, eu gosto de comer. Lá, fugiu de inúmeras batalhas, até encontrar um dos grunts do time fusão, que estava fuçando uma pedra antiga no local. Ao espantar o Macuri com sua cara feia, espantá-lo por ser o tamanho de uma baleia. Ai, ai, nem a correção é séria agora. Tentou sair do local, mas acabou ativando o poder misterioso que o fez teleportar para a outra dimensão. Onde é que eu tô? Lá encontrou o misterioso homem, que o ajudou a voltar para casa da última vez. Fazendo o nosso erói encontrar e capturar um belo magic, que recebeu o nome de stage. Ohana. Quer dizer, a vida. Agora de volta, Chocotama, após passar pelo portal novamente em nossa pedra seguir. Nota, Pokémon! É um novo mundo de aventuras. O perigo é bem maior. É uma nova jornada. Novas emoções. Mas ainda temos que pegar. Fora, galera! Pois bem, hoje trazendo para vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Pokémon Glaze. De essa série linda e cheirosa. Nesse jogo que eu conheço há pouco tempo e considero pacas. E meu povo bonito, meu povo cheiroso. Eu quero agradecer a todos vocês pelo imenso apoio nos três primeiros episódios. Sério mesmo, foi uma chuva de gosteis que eu não imaginava. Muito obrigado de coração mesmo, povo, por esse apoio. E vamos continuar aqui na maravilhosa região de Tunode, que vocês muito me revelaram que o negócio foi Mindplug na minha cabeça. Explodiu, velho. A região de Tunode, na verdade, é um anagrama, tá ligado? É Donut. Em vez de ser Tunode, no caso, é Tunode. Então é o Pantano Milkshake, é Chocotown de chocolate. É tudo comida, tá ligado? O que eu achei muito interessante, né? A região da Big Mom, né? Mas, de alguma forma, eu fiz umas alterações aqui dos nossos Pokémons, tá? Eu tirei o restante que estava ali, o Centroid e companhia, porque a gente não vai utilizar, né? Então ficou o Omar, o Stitch, a Rochelle e o Orochimaru, tá? Vocês podem deixar nos comentários, se é o menor problema algum, se vocês querem que eu troque, tá? Não tem o menor problema. Eu vi muita gente pedindo pra eu não usar o Mudkip de novo, né? Que a gente já tem a série do Omega Ruby que eu utilizei, o Stitch. Que lá era o Jinbei. Então, vocês podem escolher, não tem problema. Deixem nos comentários opiniões e eu, por enquanto, continuo. Não tem o menor problema, porque é um Pokémon forte e tá valendo a pena pra esse começo de jogo. Mas, nós teremos que voltar para o Pantano Milkshake. Esse jogo é muito trollador e safado. Porque, de acordo com vocês, eu tinha que passar aqui na Pokémart, que é essa casinha aleatória aqui em Chocotown, né? Que é uma cidade pequena. E comprar um monte de Antídoto, mas não vende, tá ligado? Não tem Antídoto aqui dentro, tá ligado? Então, tá nosso, mano. Nós vamos assim mesmo, empurrada neles, tá ligado? E aqui a gente sai lá na cidade de Oceanville, de acordo com vocês. E também é uma cidade que começa a ter problemas, entre aspas, na tradução do jogo, né? Ah, eu não devia passar por aqui, né? Não, eu não vou passar por aqui, porque aquilo ali envenena os Pokémons. Não tem aquele matinho ali, né? Então, eu não sei se nessa versão que eu vou estar jogando vai estar traduzida essa cidade. Mas, a princípio, de acordo com vocês, a cidade de Oceanville, nessa versão que eu estou jogando, que vai até o sétimo ginásio, não está traduzida. Então, tem vários NPCs aleatórios que não vão estar falando o nosso idioma. O que é meio triste isso, né? Porque, né? Os NPCs, eles são basicamente a alma do jogo, tá ligado? Seria interessante, mas, pelo menos, os principais diálogos, de acordo com vossas senhorias, estão sim traduzidos. Então, a gente vai ter o texto... Ah, mas ali não vai dar, vai ter que ir para baixo, tá ligado? Porque ele está fechado também. Então, os principais textos, pelo menos, estariam funcionando, o que é uma delícia na minha vida, né? Pelo menos isso está valendo, tá ligado, né? O restante, que é, tipo, fala de NPC, é bobinho. Eu posso traduzir para vocês, tem o menor problema. Mas, por mim, a gente vai para o foco mesmo, etc, etc. Eu, lendo os comentários de vossas senhorias, acabei tomando alguns spoilers, né? Então, basicamente, nós teríamos que... Sofrer numa usina elétrica aqui em Oceanville. O bom que eu já batalei com todo mundo aqui, né? Essa parte é bastante interessante. É, cheguei desse lado, vamos para esse caminhozinho que eu tinha visto aqui. Vou batalei com esse cara, né? Eu não sei. Vamos descer assim, ó. Filha da mãe! Ele tem o maior rastro, velho. Na moral, vamos lá, então. Poder de som! Ai, moleza! O poder de som é o ciência, rapaz. O negócio do senhor é que é uma maravilha. Ah, nem ferrando que eu vou passar aqui. Eu tenho três estágios de envenenamento, tá? Eu vou por aqui mesmo. Muito obrigado, senhor, tá bom? Você não batalha, não, né, senhor doutor? Como é que o senhor está? Como é que está essa vida? Aí, já começou a ficar em inglês. Ah, coisa boa, né? A tradução, assim, é excepcional. Tristeza no meu coração, tá? Você não batalha, né, senhor? Para de me dar tristeza. Batalha, tá? Ele é todo bordinho, tá? Eu tenho um incrível, tipo inseto. Então vamos lá, parceiro. Manda ver. Eu, para ser sincero com vocês, estou gostando um pouquinho mais do começo do Pokémon Glazer do que do Light Platinum. O Light Platinum é muito bom isso aqui. O Pokémon Glazer, ele tem um início que é um pouco mais convidativo, sabe? Tipo, é um pouco mais intrigante a história que ele tenta te mostrar. Eu só espero que, pelo menos, todas as... Beleza, eu uso o After Stretch, é legal pra cacete. Porque seria ótimo eu perder ainda mais amizade com o Omar. Pra ele poder evoluir lá no nível 90. Vai se ferrar, velho. Na moral, o bicho morreu três vezes, tá ligado? Tá no quatro, eu acho. Foi um apacaripizódio, tá ligado? Botar a Rochelle aqui. Se ele tem bug, então manda ver, Rochelle. O seu pack. Olha a cara dela de que o marido tem dois empregos. Olha a cara dela de que o treinador tem três canais. Pobre Metapod. Não sabe o que aguarda. Perdendo droga, Metapod. Então toma pack. In our face. Queisa da Harden, né? Isso, fica duro. Não tem problema. Carinha aquela. Eu fico só um pouco triste em relação a isso, né? Porque, como eu falei pra umas senhorias. Os NPCs, eles são meio que a alma do jogo, tá ligado? A gente brinca muito com eles nessas séries. E aí é muito chato por base de tradução. Porque muita coisa não fica tão legal em português. Aí o pessoal que faz a tradução, eles meio que alteram o texto pra que faça um pouco de sentido, né? Faça uma adaptação. E aí fica engraçado que a gente brinca com os erros de português quando tem. Que são poucos nessa versão, né? O Light Platinum de um pouquinho mais, mas... É um pouco triste isso, tá ligado? Na verdade é bastante triste, tá ligado? Tem que chamar os Ambraca pra ajudar, velho. Ambraca, ajuda a nós. Traduz, Ambraca. Eu sei que você existe ainda, velho. Traduz aí pra nós. Não, mas não. Se eu soubesse mexer com um programa de edição de hack room, eu mesmo traduzia. Não tem o menor problema. Porque a tradução de NPC é simples. Só que por que eu não faço a tradução? Porque... O legal é eu ter a surpresa na fala, tá ligado? Se eu traduzir, eu não vou ter surpresa nenhuma. Foi eu que traduzi, né? Então é meio randômico, tá ligado? Eu não vou ter nenhuma surpresa quando eu ler o texto, né? Mas, no geral, o que sobrar de inglês eu vou traduzindo pra vossa senhoria. Não tem grandes problemas. É só um pouco triste isso mesmo, né? Porque o marraque que é entre assos, tá traduzido até o sétimo ginásio. Tá literalmente nos ginásios, tá ligado? Não tá traduzindo as outras coisas, tá ligado? Aí, Rochelle, ó. Coisa bonita. Muito despeço. A linda. Poderosa. Vamos evoluir, Rochelle? Vamos. Evolui pro pai, que é coisa linda. Em breve. Chegamos. Chegamos em Ocean View Park. Olá, dona. Você vai falar em português ou em inglês? Hey! Are you a Pokémon Trainer? Yes! I'm gonna help you. Take this. Oh, muito obrigado pelo Mumu Milk, moça. Tururum. Tá, tá, tá. Já sei, minha querida. Minha querida. Eu não nasci ontem. Tá, vocês são tudo gringos, então eu vou embora. Tá? Adeus. Você, minha senhora. Tudo bom? Meu Centroity foi o primeiro Pokémon que eu capturei. Blá, blá, blá. Whisca, sachê. Vamos lá, então. Vamos no Centro Pokémon. Vamos procurar aqui o Omar. Porque veio a falecer com o Self-Destruction. Mano, tô muito puto, velho. Eu fico muito indignado com isso, velho. Tá de sacanagem. A Joy, pelo menos, é brasileira. Obrigado, Joy. Ruiva brasileira. S2. Você mora aqui no coração, entendeu? Entendeu? Você mora muito aqui no meu Cocorô. Muito obrigado, tá? Pra trabalhar como enfermeira aqui, tem que saber mais de um idioma. O negócio é pra atender o pessoal que vem de outras regiões, né? E vocês? Ah, até de oceano não é bonito. Não é mais bonito que você, minha querida. Rola sem isso ali, rapaz. É meu sexo. Você. Ahoy. Espera um segundo. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Beleza, vou lá explorar. Desculpa, moço. Não posso entrar nos bar. No problem. Everything's fine. Vamos lá, vai. Vamos procurar alguma coisa grande o suficiente pra ser uma usina. Eu não posso entrar aqui que é o ginásio. Beleza, não. Provavelmente o ginásio tá fechado no momento. Porque o líder tá na power plant. Ele tá na usina. Vamos procurar a usina, então. Usina, usina, usina. Tem usina aqui? Ah, isso aqui é uma grade, tá ligado? Ah, beleza. Ah, não tá furado. Nossa, eu entrei pelo furo, tá ligado? Meu Deus, eu sou muito vândalo, rapaz. Você tá é louco. Vândalo, tio. Aqui tá furado, não sei porquê, tá ligado? Não vai, tudo bem. É, aqui deve ser a usina, né? Tem um raio na frente. Ah, que bom. Ah, legal. A música de Lavender, tá ligado? Não passa uma agulha, tá ligado? Não passa uma agulha, velho. Ô, musiquinha safada, sem vergonha. Mexe com as índices. Entendeu? Dá aquele medinho de leve. Uh, se não é o nosso parceiro Kakashi. Ai, as séries de Pokémon são uma maravilha. Eu vou tirar o Omar aqui do topo, tá, gente? O que é? O Omar, daqui a pouco morre de novo, coitado. Eu vou dar o Experience Share pra ele e eu vou ficar usando o Stitch, velho. Ou a Rochelle, velho. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar a Rochelle, então. Aqui, mano, é a Rochelle. Tá louco, eu trouxe uma usina. Putz, vai ter que ser o Omar mesmo, gente. Eu tenho confiança, eu tenho confiança. Vou ficar fugindo, na real, né? Se não tiver nenhuma batalha, aliás. Cara, eu tô de mãos atadas aqui, de pés descalços. Pô, mas de novo, senhor? Agora é uma ele que trai, cara. É só uma cacaxa. Trágico. Trágico. Vou fugir daqui, porque senão eu vou morrer de novo. Trágico. Não quero morrer de novo. A frequência dessa música é realmente dar uma dorzinha de ouvido, né, velho? Olha a loucura, velho. Eu fico agoniado com ela, que é uma maravilha. Mas o mistério de Pokémon é a música de fundo. Opa, Magnebite. Olá, senhor Magnebite. Que não tem sexo, mas se reproduz. Tudo bom com o senhor? Um abraço, tá? Fica bem, querido. S2. Agora vamos continuar descendo aqui. Mas esses buracos a gente sabe que ele não cai, né? Odeio o puzzle de queda no Pokémon. Muito chato, velho. Ó, Pikachu, velho. Caramba, tem uns Pokémons maneiros aqui, hein? Legal, legal. Eu posso ir até tentar capturar o Pikachu, mas é bem provável que ele me mate, entendeu? Então, né? Ah, legal, meu irmão. Eu tô adorando aqui. Tá maravilha. Lá em casa, olha. É que vale o like. Mano, eu vou tentar uma. Uma Pokébola. Só tem uma mesmo, entendeu? Vai ser assim mesmo. Não vou te dar status negativo, porque eu nem tenho como. Não vou fazer mais nada. Sem dano, sem nada. Se escapou, escapou. Se ficar, ficou, entendeu? Porque era escolhido. Era escolhido aí, ó. Capturamos o Pikachu, entendeu? Nível 10, pelo menos, pra eles dar caramba. Que hack 1 difícil, hein, mano? Na moral, eu batalhei com todo mundo e ainda sou nível menor, tê. Tadizou. Vai ser a... Eu ia botar a Ikotani, porque é a dubladora do Pikachu. Mas não dá porque é macho, então vai ficar só o Pikachu, né? Vamos embora, let's go, bora. Deixa eu tirar o Amado aqui agora, vai. Eu nem sei se eu tenho... Deixa eu ver primeiro se eu tenho, tê. Eu não tenho, tê, ligado? Eu não tenho, tê, ligado? Eu sou a poção, tê, ligado? Eu não comprei nada de status negativo, né? Meu Deus, segura esse melhor treinador ever, tê, ligado? Vai com o Pikachu, então, mano. Vamos lá, Pikachu! Mostra o que é que você veio, rapaz! Seu lindo! Vai dar uma merda muito grande aqui, tê, ligado? Ai, ai, ai. Então a gente vai encontrar pelo menos o treinador aqui, né? Dentro dessa área. Olha, ele vai deixar o jeito todo. Tô, tá até gordinho. É, esse é a galera de Haku 1. Tem um buraco aqui, eu tô olhando pra passar, tê, ligado. Mas tá ok. Mano, picharam um negócio muito estranho, velho. Mano, que isso? Picharam um cú na parede. O quê? Isso aqui é uma Haku 1 família! Para de pichar essas coisas! Mano, tá nitidamente pichado ali, velho. Só não vê quem não quer. Meu Deus, você é um monte de Pokémon maneiro, velho. Agora não tem mais Pokémon, eu falei, tê. Não! É ela, girl. Ele, kid. Se bem que, né? Nada a ver. Você tem que fazer uma piada. Olha ali, ó. Olha o personagem especial, tê, né? Você já nota pelo design, tá ligado? Ai, ai, ai. E aí, senhor? Quem é você? É perigoso ficar aqui. Olha ali. Ah, aquele Pikachu de cachecol. Veja, esse Pikachu, ele parece estar absorvendo energia elétrica. O quê? Ele é do mal? Você precisa sair daqui. Mas eu quero batalhar contra o líder do ginásio. É você? Bem, então você me encontrou. Eu sou o Spark, líder do ginásio da cidade de Oceanville. Eu tenho tido desafiadores de fáceis recentemente. Então, preciso saber o qual forte você é. Se você conseguir superar o Pikachu, eu aceitarei o seu desafio. Desliga a eletricidade. Mano, maluco, deu uma ali agora, tê, né? Deu uma. Faça o meu trabalho por mim. Deu um miguezão e o buro aqui vai cair, tê, né? Se você quer batalhar contra o líder do ginásio, encontre uma forma de batalhar com aquele Pikachu. E vencer. Deixa eu falar com o Pikachu, aconteceu alguma coisa? Não, não tenho como falar com ele. Ah, tem um negócio ali no final. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Você gostaria de puxar a alavanca? Nossa, a alavanca fala. Claro a alavanca, eu quero te puxar. Você puxou o switch. A eletricidade desligou. Ai, essa hack é muito boa, velho. É muito bem desenvolvidinha, velho. Tem até cu na parede, tê, né? Você tá elétrico pra caramba, meu café, tê, tê. Ah, droga. Quem é o Pikachu? Ah, eu consegui um negócio lá do professor, do inventor, que eu posso escutar pokémons, né? Caralho, isso é muito maneiro, velho. Ah, droga. Não, peraí. Ele vai ter a voz do detetive Pikachu, né? Ah, droga. Eu deveria saber que alguém iria cortar o meu poder. Você arruinou a minha vida. Me expulsou da minha casa. E agora é isso. Vou te dar uma liçal desta vez. Pode vir, amarelinho. Vou acabar com você, mano. Eu sou um porre, tá ligado? Eu sou uma moralzinha, velho. Alguém me para, velho. Eu sou muito chato, cara. Na hora, olha esse efeito maroto, velho. Olha que efeito maroto. Olha, ele fica com o símbolo de batalha de ginásio, tá ligado? Ou seja, eu não posso capturar ele, entre aspas, né? O cara usou essa artimanha, né? Por isso o símbolo ali embaixo. Pikachu ou no Pikachu? Vou tomar no rabo? Vou, com certeza, tá ligado. Vamos ver se ele quer mais eletricidade, gente? Ele pode até conseguir o suficiente. Deixa eu ajudar ele um pouquinho. Toma aí, ó. Pra ajudar. Você tava precisando de eletricidade, ó. Eu te dou um pouquinho. Ai, tomou esse pouquinho aqui, ó. Deu grow. Eu vou te dar um Thunder Wave de leve. Vai funcionar pra caralho, velho. Você vai muito ficar paralisado e vai parar de me atacar. Porque essa zack will ame é, velho. Então vai funcionar horrores, eu tenho certeza. Agora eu vou dar um monte de grow em você. Porque até meu Pikachu morrer, morreu. E é isso aí. Vai lá pra boxe de novo e acabou, tá ligado. É só isso que o povo quer. Aí, eu não consigo mais. Pau, vai ser tanto status negativo que você não vai ter nem mais ataque, velho. Mal usar ele, tá ligado? Tentou o que que é ataque nesse outro trouxa? Tentou o que que é ataque nesse outro trouxa? Tenta aí. Rapaz, tá de sacada. Toma mais um grow aí pra deixar de ser abusado, tá? Pra deixar de ser abusado. Vai ficar com o ataque. Ih, não pode andar. Ih, tá complicado, né? Tá difícil aí desse lado. Tô pulinando o Pikachu, tá ligado? O bicho vai me odiar o dobro, tá ligado? Aí, beleza. Deu o Thunderbolt e acabou a história, tá ligado? Não, vou aguentar. Aí, ó. Suave. Suave e morto, né? Tô bem em pé, tá ligado? Tô bastante em pé. Faleceu. Vamos de Steed, mano. Porque Steed é boladão, mano. Mano, olha onde eu me meti, tá ligado? Na moral, velho. Mas Steed é boladão, velho. Vamos dar uma slap aqui pra mostrar que nós manda, velho. Toma na cara. E não vai nem conseguir fazer nada. Pior que eu dei muito grow no cara pra ele me dar hit kill, né? Na moral. Vai esferrar, Pikachu. Me respeita, rapá. Respeita. O Hanna quer dizer família. Família quer dizer matar esse Pikachu arrombado. Porra. Ai, meu Deus. Eu morro aqui com o cara. Para de dar grow, seu porre. Provavelmente era isso que ele falou agora há pouco. Vamos lá, vamos. Ué, você não ia ganhar? Hein? Cadê? Cadê o fodão? Cadê o bonzão? Tá paralisado, né? Tá paralisado, né? Seu trouxa. Mano, eu tô bulinando o Pikachu pra cacete. Vai tomar uma slap na cara porque eu quero. Ah, caiu a Kyrus também. Bom saber, querido. Bom saber. Agora você vai morrer. Ah, o que que o ataque falhou? Foi? Tá paralisadinho? Foi mal. Morra. Ganhamos no Pikachu. Boa batalha, boa batalha, Pikachu. Foi uma hack room difícil mesmo, hein? O nível dele é bem acima de tudo que eu tenho. Pikachu. I'm so freaking tired of your running my dreams. Believe. Eu tô muito puto por você ter arrumado meus sonhos. Acredite em mim. Eu vou me vingar de você. Adeus, Pikachu. Ele tá dando pulinhos muito fofos, tá ligado? Como você odeia o negócio desse. Ele tá pulando muito fofo, tá ligado? Você realmente é forte? Bem, como eu disse, agora aceitarei seu desafio. Estarei no ginásio te esperando. Porra, nem um escape ropezinho. Que não ia funcionar aqui de qualquer forma. Mas, poxa, nem pra me botar lá fora. Eu vou ter que descer isso tudo mesmo? Morrendo? É... Porra! Tá show a hack room, tá ligado? Porra, tá sensacional, velho. Eu tô adorando. Porque o Stitch, assim, ó. Ele tá vendendo saúde, tá ligado? O Magnemite decide não sair da partida. Eu morro, tá ligado? Tá show de bola, tá ligado? Eu tô amando isso aqui. Tá bom pra cacete, tá ligado? Olha o poder da edição chegando. Ai, como eu adoro o poder da edição. E sim, o Magnemite não deixou sair da partida. E ele matou o Stitch. É uma maravilha, né? Eu amo muito esse jogo. Assim, ó. Dá vontade de dar uma morrida, tá ligado? Onde é que tá o seu Pokémon que eu não conhecia a cidade ainda? Aqui. Ninguém me dá uma informação em português aqui, não? Tá de sacanagem? Ok, no problem, povo bonito, povo cheiroso. Agora temos acesso ao nosso primeiro líder de ginásio. Isso aqui vai ser uma lindeza aqui só. Muito obrigado de coração a todo o apoio de vossas senhorias nessa série linda e cheirosa do Pokémon Glazed. De verdade, o apoio de vocês tá imensurável. Se possível, deixa o seu gostei embaixo que ajuda muito, mas muito mesmo. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Comentado! Um grande abraço a todos vocês.